Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou trazer o farm de uma montaria que provavelmente vocês já estão farmando e caso você não esteja farmando, eu aconselho a farmar todo dia. Primeiro porque é um farm fácil, você não vai esperar muito, não requer muito do seu tempo diário e que você provavelmente nesse mapa já faz diariamente algumas quests diárias. Então, essa montaria se chama Zangão Malevolente, ela não é uma montaria muito bonita, entretanto se você coleciona, ela é interessante de pegar. Ela fica em Uldum, lembrando galera que ela é uma montaria que só pode ser farmada durante a invasão do Zakir. A invasão do Zakir em Uldum é aquela raça, os Zakir são aqueles insetos que frequentemente acontece aquela invasão ali e tem aquelas diárias que normalmente a gente faz. Eu vou mostrar exatamente o local no mapa em Uldum, está ocorrendo atualmente a invasão do Zakir, então você está ali e você não vai gastar nem 10 minutos do seu dia. Nesse local, quando você chega lá, você vai perceber que tem alguns corpos que estão ali emparelhados ou próximos uns dos outros. Às vezes a gente está voando e não percebe muito bem, mas se a gente se aproximar um pouco na localidade, a gente consegue enxergar. A criatura que dropa essa montaria, que é o comedor de cadáveres, ele é um inseto, o respaldo dele é exatamente, galera, em cima daquele monte de corpo que está ali no local em que você vai esperar. Enquanto eu gravava esse vídeo, eu fiz quatro vezes. Fiz duas vezes com o meu xamã e duas vezes com o meu guerreiro. Os outros personagens não estão ainda no level 120. Esperei reiniciar, o servidor reiniciou todas as diárias e eu consegui fazer quatro vezes, então. E assim, pessoal, o tempo de espera é em torno de 10 minutos, às vezes um pouco menos. Boatos que você encontra em fóruns dizem que se você clicar nos corpos ali, queimar os corpos, esse respaldo diminui um pouco. Não sei se isso é verdade, eu até fiquei um tempo ali, fiquei até um bastante tempo esperando para mostrar para vocês exatamente, né, essa criatura aparecendo, mostrar o respaldo acontecendo. É muito fácil, pessoal. É assim, ó, se está passando por ali, desce nesse local, espera um pouquinho, que você vai ter uma chance de dropar uma montaria. E também dropa item, porque nas quatro vezes que eu fiz, duas eu acho que droparam itens e nenhuma dropou essa desgraça, porque eu tenho muita má sorte. E assim, pessoal, ele é uma criatura elite, você provavelmente consegue solar ela, não é muito difícil. caso você não consiga, tem sempre, pessoal, alguém próximo ali e provavelmente vai te ajudar. Tá, vem cá. Olá, eu fui abrir o Facebook, vou responder o pessoal que tem mandado mensagem, tem bastante mensagem no Facebook, vou começar a responder todo mundo. Cara, tinha uns quatro de vocês, uns cinco, dizendo, Lange faz vídeo de ASMR. Vocês estão drogados? O que vocês andaram tomando aí nesse tempo que eu estava fora? Me passa essa receita aí que eu quero ver o que é isso aí, cara. Véio, o dia que eu fizer vídeo de ASMR pra vocês, vai ser uma coisa assim, ó. Oi, você não vai dropar essa montaria. Você vai ser hackeado em 2020. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham muito mais sorte do que eu tive. Caso vocês consigam pegar, caso vocês já tenham pegar, deixa aí nos comentários. posta a foto aí no Facebook pra eu ver vocês nessa desgraça dessa montaria. E em breve vou trazer outros guias de montaria também, que eu vou tentar pegar, não é? Agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo.